Música Ricardo Bandeira, ele estudou com o Marcel Marçot e eles foram companheiros de turma e existia uma diferença da técnica de Marçot com a do Ricardo Bandeira que eu digo assim, o Marçot, ele finalizava os gestos perfeitamente ele tinha aquela coisa perfeita, certinha e o Bandeira era uma coisa mais pesada, uma coisa mais bruta então eles faziam as cenas, mais ou menos, era mais ou menos igual só que o Bandeira, ele dava um final mais pesado o Ricardo Bandeira falava que mímica, como é que era? mímica, todos nós fazemos mímica, a gente nasce fazendo mímica mímica é uma folha que balança na árvore é o movimento, é a respiração da criança quando nasce agora, a pantomima é uma história contada através da mímica a mímica corporal é a Marte contemporânea ela não é um fim em si, ela é um treinamento o ator, o artista, o ator que vai decidir a sua aplicação diferente do conceito convencional de mímica que já é um fim em si, por exemplo, a pantomima ela é um fim em si, você aprende a fazer ilusão a parede, a escada, ela já é um fim em si já nesse momento nosso, não tem como a gente escapar dessa rede de informações então quando a gente fala de mímica total é de enfatizar mesmo essa rede que a gente vive essas conexões e trabalhar com a mímica clássica com a mímica moderna, com a mímica contemporânea trabalhar com pensamento, corpo e voz mas sempre com essa ideia de valorizar o silêncio e corporificar a vida seja na voz, seja num gesto, onde for é isso que a gente chama de mímica total mímica corporal é um treinamento que você pode utilizá-lo ou você pode simplesmente não utilizá-lo, mas ele vai estar ali ele vai estar muito forte, ele vai estar muito presente porque o trabalhar o corpo independente de ser a mímica corporal, dança ou circo ele vai te dar, vai te trazer um conhecimento corporal uma presença que se você quiser fazer teatro declamado o seu corpo vai estar apto que é um dos estudos agora estou querendo fazer um link estou querendo agora buscar informações teóricas como pensar o corpo também para complementar esse estudo porque ainda não estou falando, mostrando exercícios e as pessoas pensam o corpo de uma forma que não encaixa com o tipo de treinamento esse nosso pensar ocidental que ainda tem muita influência lá da Grécia Antiga do corpo ser apenas uma ferramentinha você é uma mente, você é uma alma e você arrasta esse corpo para cá arrasta esse corpo para lá então tem aquela coisa assim que falam que a mímica é universal não, ela não é universal ela é cultural então o que me apaixona aqui é trabalhar conhecer, entrar em contato com esses mestres mas trabalhar a mímica aqui no Brasil aí eu acho que tem que ter uma releitura de tudo tem que ter uma adaptação de tudo o brasileiro ele já tem essa característica corporal por natureza ele já se expressa usando os braços usando o rosto são gestos largos at 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 Obrigado.